Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda Que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida, que eu estou cantando Quando eu abri minha garganta, essa força tanta Tudo aquilo que você ouvi, seja certa, estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos e o tremor das minhas mãos E o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso Não se espante, cante, meu teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar Não se espante, tá verdade?